É que você sabe amor, eu não sou tão bom com a dor Me ensinou tudo que eu sei, peço que entenda que Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Seu olhar me esconde aqui, eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é, sai na ponta do pé Pra encontrar as amigas e quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Ô mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz Se joga na cama, me pede de um tapa sentando por cima é gostosa demais Por baixo eu acabo com o pai, tá dizendo que eu não sou nada Diz que não quer ser amada e que seu amor já basta Ontem eu tava em Brasador no baile, ela disse, será que podemos ficar só? Perguntava sobre como tá minha vida, eu querendo cortar laça, ela querendo fazer nó O replay é consequência do sigilo, eu sei, fala que eu desperto um lado dela Eu falando sobre dominar o mundo, logo ela me disse que o mundo merda era a bunda dela